Sit up Tá, sem enrolação Vamos pro vídeo Sit up e parte 2 T4 Stone Top Red Azul, rosa e vermelho Mouse Marca 07 DPI Gitter Top Rhet7 Rhet7 Fear É isso mesmo Rhet7 Top Piseira, é oculto Aqui o mouse pad maior que a mesa Então É isso Pensei aqui Tá amplio, né O Rhet7 dá pra regular Mudo Aqui pra cancelar a voz Aumentar e abaixar o volume Ó Viu É isso aí É isso aí, cara É isso, deixa o like Se quiser mais vídeo Só, né Comenta aí Isso, gatos que assistiram Se vocês querem que eu trago mais um vídeo Um criando bem É isso Obrigado a todos que eu abriu aqui o vídeo E obrigado a vocês que assistiram Tchau Ah, curtinho o vídeo, né Falou Tchau 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 Tchau